Três alimentos anti-inflamatórios que vão te ajudar a combater os efeitos colaterais do seu tratamento oncológico. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está tratando um câncer, já aproveita e me segue aqui, que todos os dias eu trago conteúdos especialmente para mulheres tratando câncer de mama. Eu sou Caroline Monteiro, farmacêutica especializada em oncologia, e ajudo mulheres com câncer de mama na redução das dores e dos efeitos colaterais do tratamento de forma segura. Então, vamos lá. Quais são esses três alimentos, Carol? E tem dois deles aí que são polêmicos, hein? O primeiro, a cúrcuma. Isso mesmo. Maravilhosa, super anti-inflamatória. E você deve usar na sua alimentação, inclusive nas receitas de shots matinais. O segundo alimento, o chocolate. Isso mesmo. O seu tratamento não precisa ser só aí comendo coisas que você não gosta. O chocolate, agora eu dei preferência a pelo menos 70% cacau. E ele ajuda, sim. Ele é anti-inflamatório e vai te ajudar aí na redução das dores no corpo, principalmente. E o terceiro, também, né? Bastante polêmico, a linhaça. Sim. Ai, Carol, mas você pode estar se perguntando. Eu estou tratando um câncer do tipo hormonal. E ouvi dizer que a linhaça é rica em fitoestrógeno. Sim, mas na sua alimentação você pode e deve acrescentar a linhaça. E ela vai te ajudar muito aí na redução dos efeitos colaterais. Gostou desse vídeo? Já curte aqui e compartilha com uma amiga que também precisa saber disso.